Atenção para o objetivo bravo, dava de ser perdido. Estão controlando o objetivo verde. Atenção para o enfrentamento do peito de v сим e de�ores. Encontrar o Leaders 1. O Peito e o Leadership Metro consistent com o Geert het»,-lo-Neon. Ataquem esse objetivo ajudá-los. Têm um veículo inimigo a oeste de sua posição. Atenção para o organizador de scutadas de yeah.